Então, deixa eu explicar pra vocês de verdade a questão da estratégia do Oceano Azul. Porque hoje o tema da nossa live é exatamente porque você deveria aplicar, ou enfim, qual que é o ganho de aplicar. Então, qual que é a questão da diferenciação? Essa é a primeira coisa. Porque a estratégia do Oceano Azul, ela tá falando que vai tornar o seu negócio diferenciado a ponto de transformar a concorrência, tornar a concorrência irrelevante, certo? Quando eu tô falando de diferenciação num âmbito mais geral, no âmbito, por exemplo, que a gente trabalha no Conecta, né? Quando eu tô trabalhando diferenciação nesse sentido, eu tô falando, assim, de criar um posicionamento autêntico, ou seja, verdadeiro, alinhado com você, de criar um posicionamento que seja claro na sua comunicação, que seja coerente com o que você tá fazendo, ou seja, totalmente alinhado. Essa conexão do Conecta é isso. Precisa ser um posicionamento que tenha uma conexão pra dentro, com você, com quem você é enquanto empreendedor, enquanto dono daquele negócio, fundador daquele negócio, ou até como empreendedor solo e profissional liberal, mas também uma conexão pra fora, que é uma conexão com o seu público ideal, com o público certo, pra você realmente comunicar esse posicionamento. Só que, pra fazer esse posicionamento, o teu nível de diferenciação não precisa ser altíssimo. Quem fez o Conecta sabe que, e tem gente aqui que fez, né? Sabe que o martelo que eu fico batendo o tempo todo é o alinhamento do negócio, o alinhamento do negócio com você. Eu não fico falando no Conecta, você precisa diferenciar, você precisa diferenciar o que dá pra você fazer de novo, qual que é a novidade, qual que é a inovação. Eu não fico batendo nesse martelo no Conecta. Não é esse o propósito do Conecta. O propósito do Conecta, e de qualquer processo de branding bom que você vá fazer, ou qualquer curso de branding que você vá fazer, e eu tô falando isso porque eu tô querendo passar um ponto pra você aqui, tá? Se você quiser comprar alguns dos meus cursos, ótimo, mas esse ponto é válido de qualquer forma, tá? Independente disso, eu quero frisar essa questão. O processo de branding, o processo de posicionamento, esse processo, ele não necessariamente tem a ver com inovação. Ele não necessariamente tem a ver com inovação. E até um argumento que eu faço, inclusive, no meu livro, e em vários momentos, em vários vídeos das aulas minhas no YouTube, eu faço esse argumento, que a nossa marca, se for uma marca forte, uma marca autêntica, ela pode ser o nosso ponto de diferenciação. Ela pode ser o nosso ponto de inovação. Então, a marca, enquanto algo forte, enquanto algo autêntico, ela pode ser a sua diferenciação. Beleza? O Oceano Azul é uma outra coisa. O Oceano Azul, ele vai tratar a diferenciação num outro nível. O Oceano Azul, a ideia dele é trazer inovação. Inovação. E aí, se vocês lembrarem da live que eu fiz, se não me engano, na segunda-feira, eu tava falando da diferença entre inovação disruptiva, não sei se foi na segunda ou na quinta passada, tá? Eu tava falando de inovação disruptiva e tava falando que nem toda inovação precisa ser disruptiva. O que é uma inovação disruptiva? Ela é aquele tipo de inovação que vem quebrando tudo, que vem quebrando paradigmas, que vem mudando o mercado. E a inovação disruptiva, no geral, ela é feita em cima da ideia de que o que existia antes perde um bom tanto do valor quando não é destruído, tá? Muitas vezes ela destrói o que tinha antes pra chegar e muitas vezes ela vem em cima de uma desvalorização da coisa que existia antes, né? Isso é a disrupção. Ela vem pra causar. Vamos chamar assim, tá? Ela vem pra causar no mercado. Nem toda inovação precisa ser disruptiva. Existe o que a gente chama de inovação incremental. E muita gente acha que inovação incremental é menos. Ela não é menos. Na verdade, as grandes evoluções contínuas da humanidade acontecem com inovações incrementais em todas as áreas do conhecimento. Não só dentro do mercado, não só dentro dos negócios, em todas as áreas do conhecimento. Por quê? Porque a gente constrói em cima do que já veio antes, sem destruir o que veio antes. englobando o que veio antes, se apropriando do que veio antes. E aí a gente pega e constrói em cima. Só que a estratégia do Oceano Azul, a ideia dela é trabalhar essa questão dessa inovação de forma profunda. A ideia, então, com essas ferramentas, com esse passo a passo, é você criar essa diferenciação real, que é inovadora. Aí está a diferença do posicionamento que a gente constrói só com o branding. Aí está a diferença do posicionamento que a gente constrói só querendo fazer o alinhamento da marca. E eu estou falando só, mas não é pouco, tá? Fazer alinhamento da marca, fazer branding, é uma coisa extremamente trabalhosa. E quando você trabalha a estratégia do Oceano Azul do seu negócio, você também precisa fazer isso. Porque você vai ter que comunicar aquilo de uma forma forte. Então, uma coisa não prescinde da outra, são coisas diferentes. Agora, dentro da questão da inovação de valor, que é o que a estratégia do Oceano Azul propõe, a inovação de valor, a gente está falando de inovação de verdade. Incremental, não precisa ser disruptiva. Mas você vai tentar achar um espaço no mercado que não é onde a tua concorrência está hoje. Não é em cima da comparação com a tua concorrência hoje. A ideia é você achar espaços ainda não ocupados dentro desse mercado. Através de uma proposta de valor que tenha peso para esse teu cliente certo, para esse teu cliente ideal. E uma proposta de valor significativa, como a gente estava conversando ontem no final da aula. Significativa para quem? Para esse seu cliente, que faça sentido para ele. E para você fazer isso, existem duas formas hoje em dia de você fazer isso. Duas formas básicas, tá? A primeira é você tentar fazer isso, certo? Então, você vai começar a tentar imaginar, pensar coisas, e aí, se você estiver querendo fazer um trabalho um pouco mais seguro, você testa isso antes de investir um monte, você faz o mínimo viável, você testa e você coloca isso no mercado. A outra forma é você pegar 30 anos de estudo que mapearam um processo e uma metodologia para transformar isso numa questão que tenha muito menos risco, muito mais segurança, e você aplicar essa metodologia para fazer esse processo criativo, para encontrar qual seria a melhor opção dentro do seu negócio. A sensação de solidão, ela é muito grande dentro do empreendedor, né? Isso é uma coisa que, às vezes, eu falo, e quando eu falo, os empreendedores sempre balançam a cabeça, né? Porque, por mais que você tenha uma empresa com funcionários, as decisões estão em cima do empreendedor, né? Todo o processo de decisão. É por isso que eu falei que, dessas formas da gente ter ajuda, tanto dos livros, né? Como companheiros, como de professores, como companheiros, mas professores mesmo, pessoas que saibam ensinar, que tenham didática, como também de mentores, conselheiros, pessoas que possam nos auxiliar para a gente trabalhar essa questão da solidão, que ela tira a nossa perspectiva também. Ela tem isso. A gente fica com um olhar... A gente não se enxerga, né? Como minha amiga Marta fala, a gente não se enxerga. Então, a gente precisa desse olhar de fora para a gente conseguir se enxergar melhor e poder tomar essas decisões. E a insegurança, ela também é inerente. Por isso que tem aquela fala que eu fiz no começo e que vou trazer de novo para quem entrou depois, né? Que é essa questão da gente entender que o nosso negócio, apesar dele, idealmente, ter que estar alinhado com o que a gente quer fazer para que ele realmente seja coerente, autêntico, etc e tal, que ele não é a gente. Isso é muito importante. Para a hora em que acontece alguma coisa errada, você não entender aquilo como algo pessoal. Você não entender que aquilo é um fracasso seu enquanto ser humano, né? Na verdade, é uma estratégia quando alguma coisa dá errada no nosso negócio, a gente precisa olhar para a estratégia que a gente teve. Foi boa a estratégia? Não foi boa? Funcionou? Não funcionou? Por quê? Estava certo? Não estava certo? Era o cliente certo? Era a comunicação certa? Era o posicionamento certo? Era o momento certo? Era o canal de distribuição certo? Era a estratégia de marketing certa? Enfim, tem uma série de variáveis, né? E isso não diz nada sobre nós mesmos e o nosso valor enquanto seres humanos. Isso é muito importante. Isso diz sobre o nosso negócio e a nossa estratégia. Então, é por isso que eu estou querendo trazer essa diferenciação. E aí, porque eu não quero, em absoluto, e esse foi uma coisa que eu fiquei pensando de ontem para hoje, como eu estou comentando com vocês, eu não quero, em absoluto, passar a ideia de que dá para a gente falar em cinco minutos, olha, a estratégia do Oceano Azul, ela tem a ver com você fazer uma diferenciação de valor, você precisa, então, achar onde que você vai diminuir os custos da sua empresa, ao mesmo tempo em que você aumenta o valor para o seu cliente em potencial. Esse cliente em potencial, idealmente, tem que pegar partes do mercado antes não atendidas e uma vez que você tenha feito isso, você tem uma estratégia do Oceano Azul, PT, saudações, vamos embora, tudo certo, aplica lá e vai que dá, vai que dá. Não é isso, não é isso. E eu acho importante a gente fazer essa ressalva. Oceano Azul Legenda Adriana Zanotto